Celebramos praticamente duas festas, né? A celebração festiva de São Francisco de Assis, como está acontecendo, e também Santa Terezinha do Menino Jesus. E Santa Terezinha é intercessor dos missionários. Quem é missionário, sinta-se protegido por Santa Terezinha. E missionário é todo aquele que sai evangelizando, que sai pregando a palavra do Senhor. Servir de qualquer forma. Não é só a doação em espécie material, mas a doação de serviço. Barrer com a igreja um serviço. Trabalhar para a igreja de qualquer forma é um serviço. Então, sintam-se quem serve a Deus, sintam-se missionários. E sintam-se protegidos por Santa Terezinha. E Santa Terezinha tinha uma coisa muito relevante. Ela era a santa que sempre, de uma certa forma, ela promoveu o amor, o amor a Deus. É tanto que quando ela morreu, com 24 anos, ela entrou no mosteiro com 15 anos de idade. Ela entrou no convívio com 15 anos de idade. E aí, ela morreu com 24 anos. E as últimas palavras que ela disse, ela disse, eu amo a Deus. Então, ela proclamou e ela promoveu o amor a Deus. E aí, até hoje, a gente pode, assim, de uma certa forma, fomentar aos casais da SCC esse amor. O amor de Santa Terezinha. E não só os casais da SCC. Eu falei os casais da SCC no sentido de matrimônio. Mas o amor está para todos. E para quem é o amor maior do que a doação? Se noar o Evangelho hoje de Lucas, ele vem muito bem relatar a questão da doação, da oferta. Jesus, naquele tempo, ele estava, no momento ali, sentado, olhando as pessoas que vinham ofertar. Quando ele percebeu que a viúva colocou apenas umas moedinhas. Minimo. Como até hoje alguém oferta 5 centavos, por exemplo. E você diz, meu Deus, como é que se dá 5 centavos? Que não significa nada. Mas para aquela pessoa que não tem, significa nada. E para Deus, que é dado de coração, pelo amor a Deus, é muito significativo. A viúva pobre, para Jesus, doou muito mais do que os picos que havia ofertado. Não estava com dias grandes. Mas, às vezes, essas quantilhas grandes são colocadas no nosso cofre, mas porque estão sobrando. E Deus não quer a sobra. Deus quer exatamente o que você tem de partilhar. Não é porque está sobrando, a gente costuma, né? Até com o hábito nosso, o ser humano, uma fraqueza nossa, a gente dá as roupas que não se vestem mais, não é? A gente dá o sapato que não presta a nós. Mas a maior doação é você partilhar. Os primeiros cristãos, eles viviam em comunidade. O que é comunidade? Viver em comum. E não viviam em comum, só multidões, não. Se eles vendiam uma casa, se eles vendiam um terreiro, eles partilhavam aquilo que vendiam com os outros. Olha que maravilha. Por isso que chama comunidade. Vamos dizer que aqui é a comunidade do Alto Vistoso. A comunidade de São Francisco de Assis. Mas será que vocês vivem essa comunidade de verdade? Ou é só o período da festa do Padreiro? Será que vocês dividem o que tem com os outros? Será que nós fazemos isso? Jesus percebe nesse dia que a nuva pobre doou muito mais do que os filhos. Porque doou de cópia na salvação. No dia desses, eu estava na secretaria da paróquia. Chegou uma senhora e disse assim, Minha filha, eu queria doar para o bom Jesus dois reais. É pouco, vocês recebem. E eu fiquei ligando esse evangelho de hoje. Meu Deus, talvez é o que ela perde. Aí eu respondi. Eu fico muito grato, muito grato para a senhora fazer essa situação. Talvez tanto mais que quem doa 100, 200. Não que eu quero dizer que quanto mais se doa, quanto mais dá, melhor a paróquia vai trabalhar, né? Mas a humildade daquela senhora, a simplicidade daquela senhora em oferecer dois reais foi tão grandiosa quanto mil reais. Eu recebi um prazer tão grande, que era que o bom Jesus aparecia. E isso é que nos engrandece. É assim, genuímeza das coisas que são doadas de coração. Eu, sábado, quem assiste o programa, deve ter escutado o que eu falei das flores, né? A doação de rosas. Quem é o marido que dá rosas hoje à sua mulher? Ah, mas eu vou procurar um presente que tenha valor. De marca. É isso a nossa preocupação. As flores. Sim. É um símbolo de afetividade, de carinho, de amor. Quem é o homem que oferece mais para a sua mulher ou sua namorada? Flores. Ah, mas flores é muito sigelo. É uma besteira muito grande. Vamos procurar um presente maior, tá? O presente não está na coisa material. O presente está no coração, no espírito de voação. E aí, a gente fomenta a todos essa questão da voação. Olha, eu acho tão bonito quando eu venho aqui, na celebração de São Francisco, que está lotado, né? Cheio de bens. Mas, eu pergunto, quando passa a festa do Padroeiro de São Francisco, continua assim, né? Continua desse jeito? É? A gente precisa de se policiar. Precisa de trabalhar conosco mesmo, que Deus não passe. Ele é para sempre em nossa vida. São Francisco se alegra. Com certeza, ele se alegra. Ele está intercedendo por nós, como o Santo Antônio está intercedendo por nós. Mas, gente, isso é um exercício cotidiano, dia a dia. A palavra de Deus não passa. Ela tem que deixar um sinal. Essa é a importância de sermos cristãos autênticos. É vivenciar. Olha, entre a teoria e a prática, para Jesus não há diferença. Porque ele fazia duas coisas. Mas, para nós, há uma diferença. A gente fala e não faz. Essa é a diferença no ser humano. Mas, para Jesus, não. Jesus, os santos, tanto foram martirizados, até ficar santos. Nós precisamos seguir os exemplos dos santos. Ah, a festa de São Francisco. Mas, será que São Francisco é só nesse período o exemplo de São Francisco? A serviço, a pobreza, a adoração, a renúncia dos bens materiais. Será que nós temos corais de fazer o que São Francisco fez? Então, hoje o Evangelho vem nos apelar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é uma orientação para a nossa vida. Ela diz assim, caminho desse jeito. Do jeito que eu estou dizendo, porque é Deus que está morrendo. E a gente acha bonito, né? A palavra de Deus. Mas, às vezes, tem o instante de se praticar. Então, a adoração, a adoração, o serviço que vocês estão fazendo, quem está lá na cantina, quem está doando, varrendo aqui a capela, é um hábito, ou seja, é uma atitude nobre. Toda atitude de serviço é nobre. E a recompensa vem de Deus. Que todos nós podemos lembrar, pensar, né? Recomeçar a nossa vida dentro do Evangelho. Dentro da Bíblia. Até o mês passado, até o mês da Bíblia. Quem leu a Bíblia aqui? Levante a mão. No período... Olha, mas pouca gente. Pouquíssima gente. Mas, mesmo assim, eu parabenizo a honestidade de quem não leu. Porque aí, muito bem, vocês poderiam levantar a mão sem nunca ter lido, né? Parabéns. Porque a gente sabe que ainda tem gente autêntica, verdadeira. Então, que a gente possa seguir essa palavra com muito amor, amor que a Santa Terezinha teve com Deus. Então, lá no sede, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos agora a Ladaíma de São Francisco, no livrinho da página 11. Nós falamos. Amém. 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 Ó Deus, que pelos méritos do nosso abençoado Pai Francisco, aumentou os filhos da Vossa Igreja, concedendo nós nos suplicamos que o Seu exemplo possamos aprender a desprezar todas as coisas terrestres e celebrar a participação da Graça Celeste, através de Cristo nosso Senhor. Amém.